o olá gente tudo bem com vocês meu nome é o avião eu não preciso falar eita deixa o seu like inscreva-se no canal do sininho e vamos começando ai meu pai gente desculpa sai tô perdendo essa coisa deixa seu like inscreva-se no canal do sininho meu pai eu tô esperando meu pai ai caramba tá bonito aqui ó ai legal meu 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 deus tá de doido meu pai meu parceiro tá aqui olha peste meu que beste é essa meu pai meu pai do céu pariu ah meu pai só deixa eu pego olha só só deixa agora vou fazer e e agora você e ai saco meu pai do amor de deus caceta sabe ai me esmaguei esmaguei e para o que você faz aaa 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 o medju aaa 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 o Ainda bem. Próxima. Sábado vamos nessa. Sábado vamos nessa. O bigu tá pobre. Ixi, eu sou rico. Gente, eu sou rico. Eu sou mais rico do core. A filha da mãe. Ai, meu pai. Ai, que susto, pelo amor de Deus. Pai do céu. Uau, meu coração tá doido. Ai, meu pai. Eu vou já... Gente. Ih, pai. Calma, é isso? Entre e de novo. Oh, 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 oh. What? What? Ah, não. Pelo amor de Deus. Meu pai. Olha só. Esse pai querido porque ele tá o celular tá doido. Não, meu pai. Ai, caceta. Caceta, meu pai. Não, meu pai. Não sei. Vai se dar. Ixi, meu pai. Olha só. Ai, não preciso pegar a mala e dar um... Que gostou... Filha da mãe. Deixa o... Que gostou do vídeo. Deixa o seu like. Escreve o canal. Deixa o sininho, meu. Ah! Ah! Não! Saco! Ah, dono de Deus. Ah, eu tô preso, meu. Saco, meu caçamba! Ah! Ai, saco, meu. Ai, fedor. Ai, fedor. Como vai sair, meu pai? Best, meu. Pei bem que tá best. Deixa o seu like. Escreve o canal do sininho. Que gostou do vídeo. E tchau, meu pai. E pra... E vou fazer mais vídeos do mundo. Vou fazer bastante alzão, tá? E tchau, vamos... E tchau, gente. Pelo amor de Deus. E tchau. Vai.